Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês o pendente industrial inclinado da casa Luster, disponível na cor dourada e na cor preta. Esse pendente tem 2 metros de cabo e esses são os fios de energia, lembrando sempre de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e de preferência fazer com o profissional da área. Essas são as canoplas e esses são os componentes para fazer a instalação. O soquete desse pendente é para lâmpadas E27, que são as lâmpadas padrão que a gente geralmente usa, mas você pode estar utilizando uma da sua preferência, como no caso essa G95 de filamento LED, que fica incrível. E olha só como ele fica incrível já instalado. Esse é o pendente preto e esse é o pendente dourado já instalado. Esse pendente pode ser usado em vários lugares, como no quarto ao lado da cama, no banheiro, na sala, escritórios, enfim. Onde você colocar eu tenho certeza que ele vai ficar incrível. E se você gostou é só clicar no link abaixo para garantir já o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos produtos e novidades e promoções. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto